Ha ha, se prepara meu povo Que foguete não tem ré E o vaqueiro tá vindo com tudo O vaqueiro tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré Decolou, decolou, você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré O vaqueiro tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré Decolou, decolou, você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré Você pensava que nós tava lá embaixo Tava comemorando quem mandava no pedaço Fique sabendo que nós tava bem quietinho Calculando melhorias, trabalhando direitinho Você não sabe que quem faz também desmancha Troca o peso da balança, nem trinca nem vai quebrar Nossa pegada é firme e o povo já entendeu Que ele tá subindo sem medo pra decolar O vaqueiro tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré Decolou, decolou, você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré O vaqueiro chegou! Valeu!